Eu vou começar lixando toda a madeira, essa lixa aí é média, tá? Então, você pede aí na loja de material de construção uma lixa em número 100. Lixa bastante, quanto mais você lixar a madeira, melhor, pra nivelar esse restinho de tinta que tá aí, tá bom? E aí, no passo seguinte, eu vou passar um tecido velho ali pra remover aquele pó e vou usar tinta de parede, que é a tinta PVA ou a tinta acrílica. Pode usar também a tinta spray. E aí, vou aplicar em toda a moldura. Eu usei bula de medicamento pra forrar ali o vidro e facilitar essa parte da pintura. Agora, usando o estêncil da Opa Criando Arte, eu vou deixar a referência dele aqui na descrição do vídeo. Uma broxinha e tinta de parede marrom, tá? Tinta PVA ou acrílica. Eu vou fazer aí esses detalhes na borda, tá? Uma dica importante é o seguinte. Se você for colocar algo mais discreto, então faz essa borda toda trabalhada. Tá? Se for colocar uma pintura toda trabalhada ali no vidro, então faz uma borda mais discreta. Então, tem que ser assim, uma parte mais discreta e a outra parte mais chamativa, tá bom? Agora, eu vou fazendo pequenas pinceladas ao redor de toda a moldura pra fazer um charme aí. Nessa parte interna, na verdade, eu resolvi depois passar o pincel com a tinta bem forte mesmo pra realçar. E deixei aí esse detalhe só ao redor. Olha que lindo que ficou, mas tem outros modelos aí pra você se inspirar. Esse aí todo preto com chuva americana branca. Olha esse aí vermelho com... Usei a tinta spray nesses aí, tá? Com jatos assim coloridos. E agora, eu cortei um tecido de algodão no tamanho daquele vidro. E vou usar esses dois extensos aí, que eu vou deixar a referência aqui também, pra fazer a pintura. E aí, você usa o tema que você preferir, tá? Dá pra fazer muita coisa. Tema de rosas, um quadro aí pra sua cozinha, pra área de churrasco, ou pro quarto. Então, vai depender do ambiente que você vai colocar essa moldura, tá? E dá pra colocar em diversos ambientes. Pode usar também como bandeja, colocando umas alças ali do lado. Pode usar como mesa. Então, essas molduras aí, essas janelas, você dá pra reaproveitar de diversas formas. Eu tô usando essas cores aí, bem mescladas, pra fazer algo assim, chamativo. Porque esse aí, vai ficar na moldura preto com chuvisco branco, que é a chuva americana. Então, eu deixei a moldura mais neutra. E vou caprichar nos detalhes aí, na parte que vai ficar no vidro. Tá? É esse estêncil aí, e tem o outro. Tô usando aí o laranja, o amarelo, o vermelho e o sépia, que é tipo marronzinho. Tá? Se você é novo por aqui, inscreva-se, ativa o sininho, deixa um like, um comentário. Compartilha o vídeo com as amigas. Desde já, eu agradeço. E agora, eu vou posicionando aí o estêncil e vou fazendo alguns detalhes ali ao redor, tá? O ideal é que fique mais neutro, mais clarinho esses detalhes aí. Realça apenas essa parte central ali, que tá no tecido, tá bom? Mas, olha, se você não tem muito costume com estêncil, faz um teste antes num pedaço de tecido velho, ou então num papel. Porque estêncil é prática. Quanto mais você treinar, melhor vai ficar, tá? Eu sei que no começo, assim, eu ficava com receio. Ah, vai ficar feio, vai ficar isso, vai ficar aquilo, vai borrar. Pra não borrar, basta colocar pouca tinta no pincel, tá? É super tranquilo. Vai removendo ali o excesso em um tecido velho. Então, você vai devagarzinho, que com certeza vai dar tudo certo. Você vai fazer e vender muito. Vai decorar a sua casa também, né? Melhor ainda. Já estou aí na reta final, já tá quase pronto. Olha que lindo que tá ficando. Compartilhe com as suas amigas que estão desempregadas e precisando de uma renda extra. Olha aí o resultado final. Eu espero que você tenha gostado. Deixa aí a sua crítica construtiva. Pra esse passo a passo de hoje. Mas eu tenho mais quatro ideias aí pra mostrar. Então, continua no vídeo. Pra você ver as outras ideias que eu fiz. Usando essas molduras recicladas. Tá? Na verdade, eu não sei se era janela. Se era moldura. Enfim. Eu reciclei. Olha esse outro aí com o tema café. Tudo com o extenso da Opa Criando Arte. Olha esse aí com a Rosa dos Ventos, tá? Que é um símbolo aí naval. Muito lindo o significado da Rosa dos Ventos. Olha esse outro. Que top. E tem mais uma ideia ainda. Essa última ideia eu vou transformar em uma mesa. Ou então, em um quadro pra colocar recados, tá? Dá pra fazer muita coisa mesmo. E tem mais uma ideia.